Fala galera, beleza? 6 e 43 da manhã, ai meu pai Hoje eu vou falar um pouquinho dessa galera que curte postar vídeos de loucuragem na internet, hein? Vamo lá! Eu não sei quantos de vocês já viram aquele vídeo na internet que tá fazendo o maior sucesso Do cara que filmou o próprio acidente, cês tão ligado? O cara tava num país, sei lá que país que é, muito louco lá E foi fazer a curva assim, não venceu, não venceu, foi invadindo outra pista Deu de cara contra o carro Se empipocou numa cerca de pedra e saiu andando Pegou o capacete, saiu andando e não aconteceu nada com ele Não feliz com toda essa situação, o cara ainda me posta esse vídeo na internet O que que aconteceu? A polícia de lá Entrou com um processo contra o cara Baseado nas imagens do vídeo Então tão processando o cara Primeiro porque o cara Tava em excesso de velocidade Segundo porque Ele colocou a vida do Pessoal do carro em risco Então assim, como é que funciona esse lance? É... Muita gente acha que você não pode produzir prova contra você mesmo Não sei o que, não sei o que Galera, isso daí vale só pro bafômetro, tá? Se o cara não quiser fazer o bafômetro, o teste do bafômetro, ele não faz Agora, o cara fazer umas loucuragens dessas e postar na internet Isso pode ser sim usado contra ele tranquilamente Então assim, toda vez que a gente infringe a lei A gente tá assumindo um risco Tá? E a gente vai pagar pelas consequências se der Alguma coisa Um exemplo Se você tá no pau Andando fora do limite de velocidade da via que você tá E acontece um acidente O que que vai acontecer? E você posta, lógico, esse vídeo na internet Esse vídeo pode ser usado contra você Tá? No caso desse cara aí Que eu tô falando do vídeo Ele pode muito bem ser acusado de tentativa de homicídio culposo Que é quando não há intenção de matar É, o negócio é sério mesmo Eu tô infringindo a lei Eu coloquei a vida de alguém em risco Eu posso ser acusado De tentativa de homicídio culposo Ou até mesmo Doloso Porque dependendo do grau da tua lucuragem O juiz pode analisar e pode dizer sim Que você teve intenção de matar É óbvio Que assim, pra uma pessoa ser presa Pra um tipo de coisa dessas Tem que ter alguém Com muita vontade, sabe? Por trás Então é o seguinte Você pode ser preso por duas formas A primeira Por flagrante O cara te pega Com a boca na botija A segunda Se o investigador pegar Essas imagens Que a galera posta na internet E quiser ir a fundo E pegar essas pessoas Ele pode mandar essas imagens Pra um juiz E pedir um mandado de prisão E aí, meu amigo Se o cara te pegar Você já era Por que que isso não acontece Aqui no Brasil Com frequência? Olha que lindo, cara Esse dia, ó Puts Paisagem Nota 10, ó Lindo Muito lindo Isso aqui é um presente Poder ver isso Todo dia Assim, essas coisas Não funcionam no Brasil Porque os caras Não pegam nem bandido Que tá na rua E matando e assaltando os outros Quanto mais Quem fica postando Vídeo de loucuragem Na internet Por isso que não funciona Mas existem mecanismos Na lei Pra que isso funcione Tá? Então, galera Vamos tomar cuidado Que a gente posta na internet A gente não sabe O que pode acontecer Daqui a uns tempos E realmente, meu Você pode Dar um tiro No próprio pé Sem contar O fator que Você ficar andando No pau Aí Nas ruas Você pode colocar A vida de um monte De gente em risco E até a sua, né Até mesmo a sua Então, galera Cuidado com o que você Posta na internet Cuidado aí, meu Não dá nas ruas Vamos fazer loucuragem, não Quer correr? Tem track day aí Pra isso Agora, não pensem Que eu tô aqui Querendo dar lição De morar em alguém Que eu não tô, não Todo mundo já é grandinho Sabe muito bem O que faz da sua vida Eu só acho um pouco demais O cara quer fazer cagada E ainda postar na internet Quer fazer cagada Faz escondido Pra ninguém ficar sabendo Fazer cagada Filmar e ainda postar na internet Eu acho um pouquinho demais Só isso Só isso O pai Eu espanquei a lazareta Do nosso vizinho Do meu Tu faz sair do YouTube Ah Ah, moleque Filmar e ainda postar na internet Não upd сер I não se sentia Deixâmicas Eu acho um pouco demais